Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler. Vamos de receitinha, Gabriel? Bora, mas a gente tem que tirar o intruso daí. Ah, não, Thomas. Pelo amor de Deus. Vai, vai pra lá. Sabe o que eu faço nele? Gente, ele só quer ficar em cima. Então eu tô lavando louça, ele vem em cima e às vezes não dá, tem comida. Eu molho ele. Eu pego minha mão úmida e passo nele. Sabe o que ele faz? Ele desce pra tomar banho. Só assim que eu achei a forma. Ou prendendo, né? Fomos salvos por um inseto, que ele foi atrás do inseto. Que bom. Então, porque a gente tá com comida aqui exposta, né? Nem mostrei ainda, Henrique. Ah, não mostrou, Gabriel? Gente, vamos lá pra mais um vídeo. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Já? Já se inscreva no canal. E ative o sininho. Teve um vídeo que eu mostrei... Calma! Hoje que é um dia muito especial. Ah, dia das mães! Gente, parabéns, mamães! Hoje é dia das mães, mas calma, Gabriel. Tem coisa aqui que vai ferver. Ah, isso que vai... Enquanto tá fervendo, a gente papeia um pouquinho, a gente vai proseando. Mas, enfim, teve um vídeo recente que a gente mostrou que a gente ganhou essa panela. Calma aí, gente, que eu esqueci de tirar o adesivo. A gente ganhou essa panela lindíssima da Tramontina. E aí a gente pediu a opinião de vocês. O que a gente faria? Nossa, muita gente falou moqueca, risoto, pão. Eu fiquei dividido. Então, assim, oportunidades... Não usamos ainda, né? Que fique claro. Vamos usar agora a primeira vez. A gente queria usar com vocês, estrear com vocês. A gente não fez nada. Vocês viram aí que eu nem lavei, né? A gente ainda tá com o negócio aqui. Mas, assim, oportunidades não faltarão. Hoje é uma receitinha especial. Mostre aí, Gabriel, o que teremos. Eu acho que isso daqui é em homenagem à sua mãe, Henrique. Porque é do Nordeste? Ela não é de fazer isso? Minha mãe, ela faz. Isso aqui é... Eu vou fazer feijão de corda. Tudo porque ontem a gente foi na Casa de Produtos Naturais comprar... O que a gente foi? Ah, eu fui comprar quinoa. E tempero. É, na verdade, só fui comprar quinoa. Só que a gente saiu de lá com a sacola cheia. Comprou até uma pasta de amendoim de Nutella. Ai, que delícia, gente. E aí, eu vi lá. Tava escrito feijão de corda. Eu acho que tem gente que chama de feijão fradinho, né? Não, eu conheço como feijão de corda. Tem o feijão verde. Tem gente que chama de feijão tropeiro. Eu vou fazer feijão de corda, gente. Vai ser do meu jeitinho. Então, vamos lá. Eu só vou lavar a panela aqui pra deixar a água fervendo. A gente conversa mais um pouquinho. Pronto, panelinha lavada. Vou ligar aqui e vamos estreá-la. Gente, eu não vou fazer a cura porque agora eu vou ferver a água. Certo, Gabriel? Certo. Eu acho que não precisa fazer a cura, inclusive. Eu também acho que não precisa. Ó, eu vou colocar aqui a água. Deixa eu chegar de pertinho. O que acontece aqui, gente? Eu vou fazer feijão de corda. Esse feijão não precisa deixar de molho. Ele você pode apenas lavar. Porque ele vem meio que uma farinhazinha branca. Você lava bem e não precisa deixar de molho. Mas eu deixei. Eu deixei umas três horinhas de molho porque eu gosto de fazer do meu jeitinho. Você é teimosa. Não precisa deixar de molho, mas eu deixei. Então eu não vou fazer na pressão. Se você vai fazer ele na pressão, você só lava bem o feijão. Você compra em produtos naturais feijão de corda. É em Casa do Norte também, eu acho. Casa do Norte. Inclusive eu queria ter comprado manteiga de garrafa pra gente fazer. Mas compramos manteiga normal no potinho. E aí se você for fazer na pressão, gente, dez minutinhos na pressão. Bem rapidão mesmo. É bem rapidinho. Igual aquela lentilha rosa, sabe? Que a gente foi fazer? Sim, sim, sim. Que virou uma pasta, né? Enfim, eu vou colocar água aqui pra ferver e vou fazer na panela. Afinal de contas a receita é pra gente estrear a panela. Então a partir do momento que ferver, eu vou contar aqui uns sete minutinhos. Vou ver o ponto dele. É um feijão que eu não quero que desfaça. É um feijão que eu quero que fique mais al dente mesmo. Como eu deixei de molho, a gente vai pegar um aqui só pra vocês verem, ó. Se eu aperto, tá vendo que ele quebra? Sim. Ele é mais molinho mesmo. Então tem que tomar cuidado pra gente não exagerar no tempo aqui de cozimento. Eu acho que é muito, não é? Isso. Melhor não fazer tudo, não. Depois eu cozinho esse e congelo pra gente, tá? Vou reservar aqui. Vou cozinhar ele com um pouquinho de sal. Ó, um tiquinho de sal. Depois a gente corrige. E outra coisa, né, gente? Eu vou usar bacon. Você já mostrou aqui tudo que a gente vai usar? Fala tudo que a gente vai usar, Rick. Ó, tomatinho, cebola e alho. Cebolinha, né? Porque a gente não achou o cheiro verde, então vai ser cebolinha. Vou colocar bacon e calabresa. Aí eu vou fazer, gente, nesse azeite que a gente ganhou... Fala, conta, que também teve outra coisa junto com azeite. Ah, mas não vai dar pra gente mostrar. Não, isso não vai dar. Porque assim, a gente chegou em casa, a gente saiu, quando chegou na porta tinha uma sacola com vinho e esse azeite português. O vinho também era português. Infelizmente não vai dar pra gente mostrar o vinho. Não, não rolou. Que ele não existe mais, a gente já tomou. A gente ama vinho. E esse azeite português vamos estrear junto com vocês. Da Rita? Da Rita, muito obrigado. Vamos usar o azeite. Então, também vou colocar um pouquinho de farofa. Você pode colocar farinha. A minha já é farofinha pronta, que eu vou colocar. Vou temperar com chimichurri. E pra cozinhar, o Gabriel foi colher lá no pé. O que, Gabriel? Louro. Umas folhinhas de louro, tá? Então vamos esperar ele ferver aqui. E depois que ferver, gente, uns de cinco a sete minutinhos. Mas aí eu vou vendo o ponto que ele tá aqui. Mudei o microfone de lugar, porque eu tô achando, às vezes dá a sensação, na hora que eu vou editar o vídeo, de que eu tô gritando e de que o Gabriel fala muito baixo. Então, já teve até comentário. Nossa, o Gabriel é bem educado. E eu não sou. Mas é que meu microfone eu deixo sempre aqui. Aí fica muito perto. O Gabriel não. Ou ele taca no boné, ou ele põe no bolsinho da camiseta. Já já ele vai entrar aqui, vai aparecer. Vou falar pra ele colocar no tributo. Lógico que eu vou desejar um feliz dia das noites pra todo mundo. Então, gente, calma aí que temos recados antes de começar de fato. Eu já ia deixar o feijão cozido. Ó, até tampei aqui. Mas eu falei, não, enquanto cozinha a gente conversa um pouquinho. Por quê? Em primeiro lugar, queria falar sobre o Rio Grande do Sul, que eles ainda estão precisando de bastante doação. Então, na descrição desse vídeo eu vou deixar os links que são confiáveis pra vocês fazerem doação. Quem puder, quem não puder doar, divulga, né? Exato. Vamos ajudar conforme a gente pode. Vejo que tem muita gente que tá indo lá, que está lá ajudando o pessoal a limpar casa. Então, assim, não tem como eu simplesmente fazer um vídeo e ignorar o que tá acontecendo lá. Porque eu sei que esse canal é meio que um mundo paralelo, digamos assim, desde a pandemia, né, gente? Sim. Quando a gente criou esse canal, é porque as pessoas não queriam mais ver TV, né? Na pandemia só parecia coisa ruim. E muita gente já tava ficando afetada mentalmente, psicologicamente. Então, na pandemia, eu evitava de falar sobre isso. Então, foram anos, né? Foram anos. Então, as pessoas, assim, nossa, que bom que tem esse canal. Porque as pessoas pediam pra eu realmente não falar sobre a pandemia, sobre o que tava acontecendo, pra saírem um pouquinho daquela realidade. É. E é pra gente se distrair com as plantas. Tem gente do Rio Grande do Sul que tem mandado mensagem pra mim também, falando que graças a Deus tá bem. Mas que alguns familiares, alguns amigos não estão. Então, assim, não tem como eu deixar de falar, né? Porque eles ainda tão precisando de ajuda. Mas eu sei que tem gente que realmente não quer mais ver jornal, não quer mais ver as notícias. E aí chega no YouTube e eu tô falando sobre isso. Mas eu não consigo não falar e não fazer minha parte de divulgação, né? Eu não sou a pessoa que gosta de mostrar se tô doando, se não tô doando, o que que eu tô doando, mas a minha parte de divulgar eu tô fazendo. Então tá aqui na descrição todas as ONGs. A Cobase, inclusive, quando eu divulguei no vídeo de segunda-feira, eles tinham algumas lojas, né? Que estavam arrecadando. Que eram lojas só do Sul e parece que depois estendeu isso. Então se estenderam. Então vou meio que atualizar essa informação aqui na descrição. A Tramontina, inclusive, tá ajudando também conforme eles podem. Muitos funcionários... A Tramontina que é lá do Sul, né? Eles são de lá, né, gente? Então muitos funcionários foram afetados também. Então as marcas com as quais a gente trabalha, a gente também se certificou tão envolvidos, Tão engajados nessa causa. Exato. E é bonito de ver, né, Gabriel? O pessoal... A solidariedade, né? A gente foi trocar o pneu do carro que precisou. Gente, era uma avenida em Tatuí cheia de borracheiro, de loja de carro. Todos os lugares estavam arrecadando, né? Exato. Quem tem caminhão tá arrecadando. Então a gente tá vendo vários pontos de arrecadação. Então vamos fazer nossa parte, né, gente? Eu não posso continuar esse vídeo, né? Começar o vídeo sem falar e mandar um beijo pra todo mundo do Rio Grande do Sul. Sentam-se abraçados, beijados. Não é fácil, não está sendo fácil. Não vai ser fácil recomeçar, né? Tem gente que perdeu absolutamente tudo. Não só coisas materiais, como, né, pessoas. Então, assim, a gente até deixa de reclamar dos nossos problemas, né? Quando acontece, quando a gente vê a realidade das pessoas. Enfim, os animaizinhos estão precisando de roupa de frio. Roupa não, cobertorzinho, né, roupinho? É porque lá, gente, eu tava vendo que vai fazer zero grau de sensação térmica. Nossa! Então, em algumas regiões, né? Principalmente na Serra Gaúcha, que é mais frio. Então, quem puder doar cobertor, eu acho que eles estão precisando bastante de roupa íntima. Eu vi aqui a água também. Água também. Água eu tenho visto bastante arrecadação, mas vai embora rapidinho, né? Sim. Mas roupa íntima, limpa, nova, tem que comprar e doar, né, gente? Não dá pra doar coisa usada. E também suja, porque eles não estão tendo como lavar. Então, tá aqui na descrição. Uma roupinha de bom estado, né? Com certeza. Dito isso. Dito isso, desde já Feliz Dia das Mães pra vocês. A gente tá gravando com um pouquinho de antecedência esse vídeo, porque vocês estão assistindo, a gente vai estar com as nossas mamães. Exato. Então, Feliz Dia das Mães pra todo mundo. Sim, mãe de pet, né? Igual a gente sempre fala. Mãe de pet, mãe de planta, mãe de humano. Mãe de humano. Um beijão pra todos vocês. Parabéns pelo Dia das Mães, né? Que deveria ser todos os dias, mas tem essa data aí pra gente comemorar. É isso? É isso. Feliz Dia das Mães. Depois eu vou também pra falar. E bora pra receita. Vamos ver se já ferveu? Ah, então, ó. Pera aí. Tá vendo? Fala, fala, fala. Nem viu aqui. Essa panela, ela cria um ambiente de forno. Então, parece que não tem nada acontecendo aqui. Quando eu abro, eu vejo, ó. Tá vendo essa... Espuma. Essa espuminha é legal tirar, tá, gente? Eu vou tirar. Eu queria achar a escumadeira ou outra que eu tenho. Mas não tô achando. Vai com isso aqui mesmo. Vou tirar essa espuminha assim, porque ainda é um pouquinho de antinutriente que tem, certo? Embora eu tenha deixado de molho, embora esse feijão não precise ficar de molho, eu vou tirar assim um pouquinho, ó, pra melhorar a digestão. O cheirinho do louro já tá pegando, né? Ai, louro. Vou fazer arroz já já. Também vou fazer uma couve, uma carninha moída, mas vamos fazer por partes, né? Se não, me desconcentro aqui. Olha, acho que passaram-se uns sete minutinhos. É, não calculei. Mais ou menos? Eu não. Vocês vão saber melhor que a gente. Mas, ó, eu experimentei aqui agora um, parece assim que quando você mexe o feijão ainda tá durinho. Mostra aqui de perto, Gab. Olha lá, o feijão tá durinho, mas quando a gente morde, ele já se desfaz. Então é isso que eu quero. Eu não quero que passe desse ponto, porque ele até foi mais rápido e não tá na pressão, porque eu deixei ele de molho um tempinho. Se você não deixar de molho, uns dez minutinhos na pressão já vai ser o suficiente. Eu vou desligar e vou escorrer esse feijão. A gente quer ele sequinho mesmo. Só cozido, mas sequinho. Eu vou escorrer, vou lavar a panela pra gente fazer tudo aqui. Feijão cozido, escorridinho. Olha lá. Eu escorri ele, deixei aqui no... Minha panela é tão pequenininha, também nem vai no escorredor de macarrão, a gente tem que se tirar com o que tem, né? Lógico. Gente, assim, eu poderia fritar agora o bacon e a calabresa com a própria gordura deles. Eu não vou passar quantidade, porque eu fiz tudo muito de olho aqui, né? Por exemplo, o saco de feijão veio 400 gramas. Eu acho que aí tem uns 250, mais ou menos. Proximamente. Então, o que eu vou fazer aqui? Pra ele não ficar seco, ainda mais que eu vou colocar farofa, eu vou fazer não só na manteiga, mas no azeite, que eu vou misturar os dois. Vamos estrear esse azeitinho aqui. Ó, então eu vou colocar aqui um fio de azeite. Uma quantidade generosa, pra ele não ficar seco. Não foi bem um fio, né, Henrique? Alguns fios, fio a fio. Vamos colocar também a manteiga, ó, uma colher assim, mais ou menos, ó. E agora, eu já vou colocar, em primeiro lugar, o bacon e a linguiça calabresa. Vamos deixar isso aqui, dar uma leve fritada. Quando tiver fritinho, né, não a ponto de torrar o bacon ficar duro. Mas aí, a gente vem com a cebola e com o alho, pra dar um gostinho todo especial. Gente, já amei essa panela, viu? E aí, assim, como eu já cozinhei o feijão com um pouquinho de sal, coloquei bem pouquinho sal, aqui eu vou tomar cuidado, acho que eu vou colocar só por último sal, né, Gato? É mesmo, porque a linguiça calabresa, a loja, tem um salzinho, né? E o bacon também, ele já salva. O bacon também, e a farofa também. Então, o sal vai ser por último, já cozinhei o feijão. Pra corrigir só, né? Só pra corrigir. É, eu vou deixar fritando aqui um pouquinho. E assim que tiver no ponto, não tão pronto, mas assim, um pouquinho mais frito. Daí eu venho com a cebola e com o alho. Vocês não têm noção do cheiro que tá nessa casa, né, Gato? Ah, nem com essa calabresa, Henrique, não tem como, né? Nossa, com manteiga, com azeite, com esse alho, nossa, que delícia. Ó, tá fritando aqui, eu já vou colocar o tomate. Deixa eu mostrar como tá o ponto. É, e o tomate, ele tá sem semente pra não soltar tanta água também. Ó, tá vendo? Pronto, vamos com o tomatinho e eu já vou colocar o feijão pro feijão e pegando o gosto. Olha que lindo. Ah, é tão bonito comida colorida assim, né? É, eu acho. Ainda depois que eu colocar o verdinho, mas aí vai ser só no final, pode continuar filmando aí, Gato. Eu vou só pegar o feijão. Por isso também que ele tá al dente, ó, gente. Porque ele ainda vai cozinhar mais um pouquinho. Olha, o saco todo ia ser muito mesmo, hein? Não ia? Ia, mas ia ser bom pra mim porque eu ia aguardar pra sobrar, né? Né, gente? Quem cozinha aí me fala se é bom quando sobra. Eu já vou temperar, falei que sonha temperar no final, mas eu vou colocar um tiquinho de sal, depois eu acerto. Ó, e isso que ele falou que ele ia colocar sal, hein? Ah, mas só um pouquinho, porque tem bastante feijão e eu coloquei muito pouco, Gabriel. Gente, a imagem parece que tem mais, não tem tudo isso não. Você pode colocar uma pimentinha do reino. A gente viu que não tinha depois que a gente saiu dos produtos naturais. Isso porque o Henrique não vive sem pimenta do reino. Mas tudo bem. Eu não vi o quê? Você não vive sem pimenta do reino. Ah, eu não vivo, não vivo. Mas tudo bem que ele tá colocando canela agora, né? Vou colocar canela. Ó, chimichurri. Aí eu temperinho a gosto, né? Temperinho a gosto. Mas eu não colocaria muita coisa, não, pra não roubar o gosto. Eu acho que menos é mais também, porque aí fica com gostinho do feijão tropeiro com a calabreja, você sente o... Feijão de corda. Feijão de corda. Gente, eu estou fazendo feijão de corda, hein? Cada um tem um nome de chamar. Tem gente que no Recife tem outro nome. Mas vocês me comentem, ah, e o que eu estou fazendo? Pra mim é feijão de corda, é isso. Tem até um restaurante, né? Tem uns que colocam carne seca, né? Então, dá pra colocar carne seca. A gente não dá muito fã de carne seca. Sabe o que eu sou agora? Não era, viu, gente? A gente está descobrindo agora que ele é fã de carne seca. Depende da carne seca. Dependendo da quantidade, assim, eu gosto. Ó, maravilha. Aqui, o que eu vou fazer? Gente, eu vou tampar um pouquinho pra deixar o feijão pegando esse gostinho aqui de tudo. Por isso que não pode cozinhar demais. Então, já usei o sal, no final acerto. Azeite eu não vou mais usar agora. Depois eu vou colocar um pouquinho de farofa e o cheiro verde, né? No caso aqui a gente só tem cebolinha. Mas é só isso. Fácil, né? Fácil, super fácil. Vamos deixar ele aqui um pouquinho. Eu ainda tenho couve pra fazer arroz e carne moída. Eu acho melhor a gente começar a fazer a couve já, então. E a carne moída? A carne moída, é verdade. Você acha que eu faço carne moída normal? Ou eu faço tipo algumas almôndegas? Eu acho que almôndega não demora mais. Não, pra mim tanto faz. Vou pensar aqui. Ó, aqui tá quase pronto. O arroz tá... Uai, gente. O que foi? Não ligou. Não, eu achei que tivesse fervido. Pronto, o arroz já tá aqui. Aí aqui eu vou fazer uma couve. E eu falei, Gabriel, pra que fazer carne moída, né? Vamos fazer um ovinho. Acho que combina tanto arroz, feijão... Um ovo frito. Eu ia falar feijão tropeiro de novo, gente. É feijão de corna. Um ovinho frito. Não vai ficar bom? Vai. Aí agora eu falei assim, vou fazer a couve, Gal. Faço na manteiga ou no azeite? Eles não fazem a manteiga porque já vem manteiga na couve. Aquele que comprou, ó. Vocês acreditam? Já é tendrada. Colve e manteiga. Ele falou, não, já vem com manteiga que eu vi. Eu dou conta? Tô brincando, né? Dou conta disso. E outra, a couve que eu faço, normalmente eu coloco linguiça calabresa, alho bem picadinho, mas dessa vez, como aqui já tem? Só vou na manteiga mesmo. Só vou na manteiga porque a couve é manteiga. No alho, né? Ou não, em alho? Alho eu coloquei. Manteiga, alho e sal. Agora eu vou colocar sal. Normalmente eu não coloco sal na couve porque eu faço com a calabresa, certo? Então vamos colocar aqui. Tá bom. Tá bom, né? Aí isso aqui eu deixo pra fazer amanhã porque a couve também a gente já vai... Tá, vai começar a subir uma couvinha. Vai, com certeza. Um arroz de corda, um arroz de corda, um arroz de corda, um arroz de ovo frito, pronto. Ó, gente, o feijão tá pronto. Ó, gente, como que ele tá. Tá vendo que tá brilhoso, não se desfez, mas tá no ponto. Vou vir agora com a cebolinha. Que a gente exagera nos verdinhos e... Olha o colorido, né? Fica lindo, mas é opcional, Gabriel, a farofa. Eu vou colocar, o que você acha? Ah, não sei, não sabia que era opcional. Pensei que fazia parte da receita. Eu já vi gente fazendo sem. Ó. A gente gosta de farofa, então a gente põe. Ó, é, então. É uma farofa de feijão, pronto. Feijão de corda. Eu vou colocar mais no chiquinho de farofa. Eu também, tá vendo que ele ainda tá brilhando por conta da gordura do azeite e da manteiga? Uhum. Então, ó, vamos ver como que ele vai ficar. O Gabriel já vai experimentar pra contar pra gente, hein? Se tá precisando de sal, se não tá. Eu acho. Vamos ver o ponto. Eu abri a janela aqui que tá muito calor, só que aí com cheiro, né? A gente mora no meio do mato, a gente vê inseto. Nossa, o cheiro tá delicioso. Eu acho que tá bom de farofa, né, Gato? Tá bom, acho que agora tá bom. Quem quiser mais, coloca no prato. Aqui você pode colocar farinha normal. Eu já coloquei a farofinha pronta que já dá um gosto. Bonito, hein? Bonito. Aí entrou uma fumaceira agora aqui. Então, estreiei a panela e o Gabriel vai estrear o feijão de corda, Gabriel. Não, tá bom. Você pode experimentar. Aí eu não consigo. O Gabriel, às vezes, vai experimentar, tipo, uma pontinha de uma colher. Eu falo da nem paciente e o gosto. Closso que dá. Tem que ser o colherão logo. Ó, Gabriel, experimenta aqui e conta pra gente como que tá. Se eu preciso colocar mais sal, se ele tá molhadinho, se tá aprovado, se não tá. Conta aí pra gente. E aí, Gabriel? Aí tá? Olha. Fala, tá cru? Não. Quer dizer, não sei. Porque eu não sei o ponto. Não, mas não tá com gosto de cru. Eu acho, sabe o que eu faria? Um tiquinho de sal. Ah, então. Subestimei o sal, gente. Põe aí você, então. Põe aí o sal. Então, eu peguei só um pedacinho do bacon. Gente, olha como minha paquira aquática cresceu. Subestimei o sal, menino. Por isso, gente. O sal tem que ser de pouquinho em pouquinho. Não que seja sem sal, mas sabe? Só pra dar o... Sim, mas o sal, isso aí é acertar o sal. Eu nem experimento minha comida. Gabriel, que é meu cobaia. Eu falo, você experimenta e me fala. Aí ele vai lá e põe o sal. Porque o sal é assim. Você põe um pouquinho pra cozinhar. Durante o preparo, você põe mais um pouquinho. E no final, você acerta. Bem como pimenta do reino. Nossa, mas é gostoso. É uma delícia. Nossa. Agora experimenta. Pega mais um pouquinho agora com sal. Eu não gosto de experimentar. Eu gosto de experimentar só na hora de comer mesmo. Eu também. Deixa eu mostrar pra vocês o que a gente ganhou. O que tá aqui em cima. Ó, gente. Ó, o que a gente ganhou. Que lindo. Peraí, que tem outro. Tá tipo... O Gabriel deixou o bichinho de ponta cabeça. Por conta do senhor Thomas, né? E aí, ficou bom? Ó, que gracinha, gente. Nossa, é muito bom. Da Elisângela, ó. Obrigado, amei. Bom? Muito, muito bom. Então tá bom, gente. Vou terminar aqui. Aprovado. Aprovado? Graças a Deus. Vou terminar aqui de fazer a comida. A couve já tá quase pronta. Fritar o ovo. Chegou a melhor parte. Hora de comer, né, gente? Vou servir. Ó, que prato bonito, ó. Deixa eu mostrar de longe. Um ovo frito do Henrique. Ai, Gabriel. Tá desconstruído. O Gabriel tá falando mal do meu ovo. Tá ótimo. Só pro vídeo, né? Já, já ele vai repetir isso aqui. Um pouquinho. Então temos arroz, couve, farofa, ovo e o feijão de corda. Eu quero experimentar aqui. Eu não experimentei. Vai, a gente experimenta aí pra gente, pra você ter sua opinião sincera. Gente, a gente tá com fome. Hoje vocês estão vendo que a gente tá atrasado. Nossa, vai dar duas horas. Tá tarde, tarde, tarde. Hum, eu amo. Delícia, né? Ficou delicioso, né? Delicioso. E o ponto ficou perfeito, né? Ficou, eu achei. Não pode. Ele é muito rápido. Gente, façam. Façam, que é bem gostoso. Hum, eu não vou nem deixar a receita, mas vocês viram o que eu coloquei. É meio de olho, né? É, eu acho que vai muito de gosto também, né? De gosto, não de olho. Eu tô sem comer, gente. Eu não funciono. Então vamos comer. A gente vai almoçar. Depois do almoço eu vou descer pra mostrar umas rosas do deserto que eu tenho, que eu tô vendendo, que elas estão repetidas. Tem outras que são de semente, outras que estão... Enfim, já já almoço pra vocês. Deixa só a gente almoçar. Ó lá, gente. Ti, 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 ti. Oi, Vinho. Oi, Titi. Olha a grama aqui, toda feia. Vem, Neiva. Vem, Miguel. Tá tudo lá dentro, ó. Ti, 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 ti. Gente, eu tô lá no carro. Meu Deus, esqueci, Gabriel. Lá no porta-mala, a ração delas. É muito pesada. Aí às vezes eu falo assim, ai, já já eu vou. E aí eu esqueci, tá lá dentro do porta-malas. E aí, viu mãe? Cadê seu papo? Tá cheio, minha filha? Não vou aí agora não, que eu já fui de manhãzinha. Ó, os passarinhos fazendo a festa ali, ó. Ah, não, teve gente que falou assim, cadê as galinhas? Vocês comeram? Tá doido, gente? Come a viu mãe? Que isso? Agora, o que que acontece? Ó lá meu cão de guarda fazendo xixi sentado. Aí, ó, ó ela, a perigosa. Ela é perigosa, porque a dona Maria, ela tá rasgando ali, quer ver? Ó o que a Maria tem feito. Gente, que tem pena aqui do Miguel. Ó o que a Maria tem feito. Ó, a Maria não pode fazer isso, ó. Tá vendo o buracão? A Maria vem aqui e rasga pra entrar, pra roubar a comida da Vilma. Eu dou conta? Eu dou conta de você, dona Maria? Ó, já vem se lambendo. Ó, tá vendo que é ela? Eu pondo a culpa no Pedro, mas não. Ó, as outras nem saem. Ah, olha o que eu fiz aqui, gente. Eu fui replantar uns gerâneos. Ah, preciso até subir eles. Mas aí, o que que eu fiz? Aqui tinha uns gerâneos, eu coloquei num vaso maior e plantei suculentinhas aqui. Ó o outono chegando. Na verdade, tá tudo bagunçado, né? Porque a gente tá enfrentando uma onda de calor aqui, aí no sul, tudo que tá acontecendo. Mas isso aqui é folha tudo da amoreira e do cajamanga, que vai caindo. Depois eu vou rastelar pra fazer substrato com essas folhas, ó. O caqui já tá peladinho, mas tá meio bagunçado aí, a meteorologia tá louca, né? Enfim, coloquei essas três suculentinhas aqui, vamos ver se elas pendem bonitinho. Eu acabei expondo o Gabriel, falei assim que ele ia comer muito, mas quem comeu fui eu. Ele só comeu aquele pratinho mesmo. Ó, que linda. Essa aqui é a Celes, mas essa aqui não tá à venda. Gente, o que eu tô vendendo são as repetidas. Ó a Manarola, tô vendendo. Eu nem sei no dia desse vídeo, porque eu divulguei no Instagram. Então já tem um monte de gente comprando. Ó a vaquinha, já tem um monte de gente comprando. Então no dia que for esse vídeo, que vai ser domingo, eu vou deixar meu WhatsApp aqui na tela. Aí vocês me mandam mensagem, que aí eu falo quais estão disponíveis pra quem quiser. Porque tem esses enxertos aqui, que são grandes, ó. Tá vendo? O enxerto é daqui pra cima, batatão bem enterrado já. Olha que coisa mais linda. Isso aqui é um buquê, gente. Isso aqui também não tá disponível não, que só tenho ela. Aí eu mando pra vocês qual que tá disponível. Aí tem essa aqui, ó. Tá vendo que ela tá abrindo? Vai ser bem bonitona. Mesclado. Eu já tenho bastante mesclado. Então essa aqui eu vou vender. Tá com cara de que vai ser tripla. Carnachio, eu tenho essa que tá até desbotando. Nossa, que linda é essa? Não tinha visto. Qual? Ah, essa aqui a Verônica me deu. Olha que linda. Ela é buquê. Quer ver o nome dela, gente? Tá aqui na plaquinha, ó. JM36. É do Juliano Mate. O Juliano Mate que produz. Olha o batatão. Que coisa mais linda. Essa é a Dark Jade. Gracinha. Eu acho que eu tenho... Os enxertinhos dela ainda não pegaram. Olha que linda. Linda é essa, hein? Essa aqui também é do Juliano, ó. JM80. Aquela rosa e branca também. Então, aquela ali eu tô vendendo, mas eu acho que eu já vendi todas hoje. Porque essa aqui é a Nancy. E estão abrindo várias da Nancy. Olha que linda. Nancy, Nancy. Então eu já vendi. Eu acho que essas duas eu vendi. Eu tenho mais pra lá. Aí eu preciso ver quantas eu tenho. E essa aqui também tá abrindo agora. Ó, é uma negra. Olha que linda. Deixa eu abrir melhor que eu mostro. Aí as outras, gente, é assim, ó. Amarela, que dá pra ver que vai ser amarela, mas eu não sei qual vai ser a flor. Essa é a Nusa. Vendi também. Ou vendi essa ou a outra. Ó, aqui tem uma de semente. Mas é uma vermelha singela buquê. Linda, que ela vai desbotando. Aí tem os do batatão, né? Essa aqui eu não sei a cor da flor. Ah, mas eu compro planta pelo Caldex. O Gabriel bem sabe disso. Falou, não interessa pra minha cor, não. Dá o Caldex, que tá tão lindo. Aí depois eu vou e faço o enxerto. Mas essa aqui já tá com uma copinha bem formada. Quando florir, flore tudo. É que eu podei, ó. Tá vendo? Tá com cola. Pra abrir mais galho. Aí alguns enxertinhos pequenos, ó. Da NR12. Da Bridal, ó. Que tá pegando. Mas eu tenho alguns aqui da Swallow. Ó, que linda. A Swallow é maravilhosa. Da Variegata. Aí esses são os pequenininhos. Os enxertinhos que estão pegando agora. O orquidário tá todo vapor. Cheio de... Você viu aqui, Gabriel, que vai florir? Olha, gente. Ai, que gracinha. Tá abrindo ali uma. Acho que amanhã já abriu. E essas aqui, ó. Tá vendo que aqui eu coloquei pedra daqui até aqui. Tô vendendo tudo. Porque é tudo aqui de semente que vai abrindo. Rosa, amarela, vermelha. Por exemplo, essa aqui vai ser uma amarela ou uma branca, ó. Aí eu vou vender porque essas aqui estão tudo abrindo repetidas. Tipo matizada, mas são lindas. E aí eu vou trabalhando. Só que é a marmota que eu faço. Pra ver o que que dá. Gente, é isso, então. Ai, nossa. Comi dois pratões. O Gabriel vai dar tchau pra vocês. Vamos dar tchau. Ai, tá lindo aqui, hein. Vai. Essa daqui tá linda, né. Peraí, Gabriel. Pega a manarola no colo. O Gabriel vai dar tchau pra vocês. Aí eu tô falando, peraí. Peraí, ele quer colocar todas as florzinhas na minha frente. Vai, pra ficar. Olha que lindo que tá, gente. Vai, Gabriel. Pessoal, então, feliz dia das mães pra todas as mamães. Um feliz dia das mães. Que o dia de vocês tenha sido incrível, cheio de amor. E muito obrigado por tudo. Um beijo enorme pra vocês. Amanhã estamos de volta, né, Henrique? Isso aí. Um beijo pra vocês. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Sintam-se abraçadas, beijadas. Um beijo. Beijo, gente. Um beijo. Tchau. 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 Obrigado.